Olá, galerinha, tudo bem? Hoje vou passar para vocês um futebol um pouquinho diferente. É um futebol com o dedo. Futebol de dedo é o nome do nosso jogo, beleza? Qual é o nosso objetivo agora? Fazer gols em todos os copinhos que estão aqui, tá legal? Esses copinhos eu deixei ele fixo com uma fitinha aqui para você não derrubar. E também o vento não atrapalhar. No nosso campo tem alguns jogadores que estão aqui no meio para atrapalhar um pouquinho o jogo. Você não pode relar a bolinha nesses jogadores, beleza? Porque se você estiver jogando em dois, você ou o papai, ou você ou a mãe, ou você ou o irmãozinho, toda vez que sua bolinha relar em um jogador, você passa a vez, tá legal? Ou se você jogar a bolinha para fora do campo, também você passa a vez. Toda vez que você passou a vez, derrubou a bolinha fora do campo, a bolinha continua no meio. Se relou no jogador, nas pecinhas, continua de onde parou. Então vamos lá. Então como eu estou sozinho aqui, eu vou ter dois jogadores. O jogador direito e o jogador esquerdo, tá legal? Então esse vai ser o jogador, esse vai ser o outro jogador. Direito e o jogador esquerdo. Como que se joga? Eu tenho três toquinhos para tentar fazer o gol. Então vamos lá. Pega para a tesoura. Ganhou. Esse aqui ganhou. Vamos começar. Então eu vou tentar esse aqui, que é o mais próximo, que não tem nenhum obstáculo na frente. Um, dois, três. Opa! Acertei o gol, coloco a bolinha no meio, vou continuar. Quem acerta, continua. Como acertei nesse, agora eu tenho que tentar acertar os outros. Ou em sequência tentar acertar esse outro. Um, dois, opa, quase. Três. Então a bolinha parou aqui perto. Eu posso continuar, porque ela não saiu da quadra. Não saiu da quadra, então eu vou continuar com a mão esquerda. Um, dois, ai não. Três. Ah, essa mão esquerda é muito ruim. Ponto para a mão direita. Então eu fiz ponto, começa aqui de novo. Quem acertou, continua. Agora eu vou acertar aqui nesse outro gol. Um, dois, três. Se não saiu, a mão esquerda pode continuar de onde parou. Um, boa, fez gol. Então a mão esquerda só fez esse copo. E a mão direita fez esse e esse copo. Então o objetivo é tentar fazer todos os copinhos. Tá legal? Fazer gol em todos os copinhos. Lembrando que se você jogar na primeira, relar, você perdeu a vez e passa a vez para a outra mãozinha. Ok? Para o outro jogador. Tentem jogar em dois ou em três, até quatro pessoas, que vai ser bem legal e bem divertido. Valeu? Abraço. Aproveitem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.